Fala galera! Beleza? Meu nome é Valentino de Anópolis e não me dá mais um vídeo de like e se inscreve. E nesse vídeo galera eu vou mostrar pra vocês como mudar a foto do canal do YouTube. Primeiro, pelo celular, né? Primeiro, vocês vêm aqui. Entre no Chrome e pesquisa youtube.com Vai ir. Eu vou deixar o meu celular reto, né? Porque assim vai ficar ruim pra vocês. Ó. Não dá bola que o meu celular é fraco pra carregar. Vai demorar pra carregar mesmo. Temporada 3 incrível. Os perigos do Canadá. E vocês esperam carregar tudo. Ó. E vocês vão na fotinha. Vocês primeiro entram na conta que vocês querem mudar a foto. Daí vocês apertam. Eu dou zoom. Aperto na fotinha aqui de cima na direita. Na direita e cima. Não, não. Eu fiz tudo errado. Vocês apertam aqui. E vocês vêm aqui, ó. Já tá a versão da Xbox. Se não tiver marcado esse negócio certo aqui. Vocês botam. Vocês apertam ali. Daí vocês vêm. Apertam na fotinha. Ai, não carrego, meu. Aí, ó. Apertou na fotinha. Vocês apertam em seu canal. O meu celular é fraco, galera. Meu Deus. Vai. Ah. Você tá entendendo, né? Vocês apertam aqui. Vocês apertam em seu canal. E já foi em seu canal. Ó. Espera. Vocês apertam aqui. Apertam em seu canal. Tá carregando. Eu não consigo mais dar azul. Não sei porquê. Aí, deu. Foi, ó. Tá carregando. Daí, ó. Vou começar a fase upload de um vídeo. Daí você vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Pressionizar seu canal. Vocês apertam. Carregando. Agora, ó. Tá vendo ali, ó. Adicionar a arte do canal. Vocês apertam. Espera. Deixa eu ver. Ó. Desse aqui, ó. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem botar essa parte aqui, ó. Que tá. Esquito. Que tá nesse notebook. Computador. E tá adicionando a arte. No meu canal. Vocês apertam na arte. Mas se vocês quiserem mudar a fotinha. Ao invés de um V. Vocês apertam ali no lápis. Apertam no lápis. Espera. Ó. Aqui, ó. Icone de editar canal. Ou ícone de editar canal. Conta. Demora alguns minutos. Para que vocês tenham certeza. Se inscreve no seu canal. Então vai demorar, tipo. Pelo menos esperar uma hora. Que no YouTube vai mudar a fotinha. E aí vocês apertam editar. Espera. Fica esperando. Só fui ver ali. Foto do perfil. Vocês esperam. Blá, 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 blá. Vocês esperam um pouquinho. Eu tô esperando aqui. Eu vou sem corte, ó. Racionar foto de perfil. Deitar aqui nessa. Nessa. Coisa aqui. Você aperta. Tô na foto de perfil. Vocês esperam mais. Fazer upload fotos. Dei, ó. Suas fotos. Vocês apertam. Você ainda não tem fotos. É porque eu não tenho foto nenhum. Porque eu escudo todas as fotos que eu tenho. Então. Dei, não vai dar pra coisar. Dei, vocês apertam suas fotos. E vai aparecer todas as suas fotos da galeria aqui. Dei, vocês apertam na foto que vocês quiserem. Aperta ok, blá, blá. Aceita tudo. E. Vocês vão ter a foto de perfil mudada. Beleza, galera? E se vocês conseguirem, eu acho que... Olha só a foto do computador. Deixa eu ver. Ah, tá. Sobre o seu... Dei, vocês tem que ativar essa opção. Aqui, ó. Se vocês acham o Chrome. Ah, vocês já não... Tá ativado. Por que não tá pra coisar o Chrome? Não sei. Definitivo. Vamos ver se eu consigo agora. Tá do computador porque... E eu tô fazendo coisa porque eu botei para o computador. Só que não tá dando. Era pra dar. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. E eu só... Mas é... Quando você entrar em suas fotos, vai aparecer aqui todas as suas fotos. Dei, não tem foto porque eu escolho tudo pra ter espaço. Então é isso, galera. Falou. Foi esse o vídeo. O vídeo curtinho só. Tutorial mesmo. Foi esse o vídeo. Falou. Tchau.